A gente volta ao local dessa tragédia, o pessoal aqui ainda está muito consternado com tudo o que aconteceu, ainda é um cenário muito desolador, o pessoal ainda está se lamentando tudo o que aconteceu ontem aqui em Águas Cumpridas Olinda. Vou mostrar para vocês mais ou menos o cenário que a gente observa aqui, tá? Ali onde duas casas foram totalmente destruídas ontem, por volta das 7h40 da manhã de ontem, foi muita chuva, a gente registrou isso aqui no Balanço Geral amanhã, foram cerca de 12 horas de chuva e ontem por volta das 7h40 essa barreira desabou aqui na comunidade, aqui no bairro de Águas Cumpridas. Duas casas, Mike, foram totalmente destruídas, inclusive cinco pessoas ficaram feridas, algumas ficaram soterradas, vizinhos ajudaram, os bombeiros também foram acionados. E um jovem de 19 anos, o Israel Campelo, ele faleceu, também ficou soterrado aqui, não resistiu e foi encontrado morto. A gente volta ao local porque a comunidade continua cobrando um posicionamento dos órgãos competentes, porque você observa, Mike, todo esse local, você observa ali a barreira bastante encharcada, hoje não está chovendo, o dia amanheceu com sol, não tem essa previsão para esse momento daquela chuva forte que a gente registrou ontem, mas você observa o local muito encharcado ainda, a barreira muito encharcada. É uma região de morro, tem várias outras residências aqui por perto, muita gente ainda morando em toda essa localidade, chorando também a perda do Israel, bastante conhecido aqui na região, inclusive eu estou aqui com o Gilmar. Gilmar é morador aqui, mora aqui na região há mais ou menos oito anos e ele estava em uma dessas residências, na casa de baixo, só que ele foi trabalhar logo cedo, saiu de casa, estava num depósito, quando você recebe a ligação avisando que uma barreira tinha acabado de cair atrás da tua residência. Bom dia, Gilmar, como é que foi isso que tudo aconteceu? Isso foi logo cedo, era às 7h40 da manhã, eu estava no meu depósito, aí quando eu recebi uma ligação de um cliente meu, aí ele pedindo água para mim, aí está certo, aí de repente ele olha, tá exerrando, eu estou no depósito já, aí ele, poxa, está caindo em barrilha na tua casa, eu não, aí ele, peraí, quando dá fé ele manda um vídeo para mim, eu, uxi, isso é minha casa, quando eu venho correndo, quando eu entro aqui, quando eu chego na esquina aqui, eu vejo o desastre. Por pouco você não estava na residência, eu vou até pedir para que o Jackson tente mostrar ali para a gente, Jackson, essa casa branca que fica aqui de frente, assim na imagem, a gente nem percebe de fato o tamanho da destruição aí nessa casa, mas o Gilmar estava falando para a gente que a barreira caiu, né, então foi trazendo essa avalanche, né, foi trazendo as duas casas que ficaram totalmente destruídas e terminou afetando a parte de trás da casa dele. Você tinha saído mais cedo, tinha mais alguém na residência? Não, tinha não, tinha não, ninguém não. Eu não tinha dormido aí não, eu tinha dormido no depósito, porque lá é como se fosse um barzinho também. Aí, por hora que eu saí, terminei tarde lá ontem, era uma e pouca da manhã, eu vou ficar por aqui mesmo, às vezes quando eu durmo lá, aí foi o, quando eu vejo de manhã, só a notícia. E aí veio aquele desespero, né, quando você viu a questão da barreira caindo, atingindo a tua casa, você voltou correndo aqui para tentar salvar alguma coisa. Eu voltei, eu voltei, quando eu voltei, já tinha dois vizinhos meus já para ajudar lá, depois foi chegando mais gente, mais gente, quando da fé a população que eu estava ajudando, até ele inclusive também estava lá, muita, muita gente mesmo. E hoje vocês ainda, bastante consternados, né, também lamentam aí a morte do Israel, querido aqui na região, conhecido também, estava morando há pouco tempo aqui na casa. Era um menino bom, conhecia ele também, acho que a mãe inclusive ficou pensando até que era eu, porque ficou, era um neguinho da água, neguinho da água, porque eu também entro na porta de água e gás ali. Aí, era um neguinho da água, neguinho da água, mas graças a Deus, não fui eu não, infelizmente foi meu amigo, meu parceiro de trabalho, eu conhecia ele, eu trabalhava também na água, com um amigo meu ali no caminhão. Infelizmente, foi o que aconteceu. Agora, Gilmar, a gente observa aqui um pouquinho, né, da região, da localidade, muita gente ainda morando aqui na região, e aí era um pedido antigo também, né, de vocês que algo fosse feito, é um local que tem um histórico já de queda de barreira, 2021 houve um deslizamento aqui, também houve outro em 2016, então fica, de certa forma, esse apelo, né, ninguém aqui fez nada, vira pra frente aqui um pouquinho, ninguém fez nada praticamente por aqui. Faz tempo que, se não, só promessa, promessa vai fazer, vai fazer, não sei o quê, e até agora nada. Aí, depois que acontece é que vão querer tomar uma providência. Você estava me contando que ontem uma equipe da prefeitura até chegou a conversar com tua família? Chegou, pegou o número de nós, pegou o número, o telefone, tudoinho, dizendo que ia entrar em contato, vamos esperar ver o que dá. Até agora, de fato, nenhuma ajuda chegou nesse primeiro momento. Você está morando onde, passou a noite ontem, onde, porque a casa realmente não tem condições. Não tem condição nenhuma, não, arrombou tudinho atrás. Eu estava na casa da minha mãe, na casa da minha mãe, nessa noite, e vou ver o que eu faço.